Desafio quebre barris de adrenassuco ou de gloop, pra completar esse desafio é só você cair aqui na costa, indisposta, vou mostrar pra vocês os locais aí dos 10, tá? Os 10 adrenassuco, pra você completar, e só lembrando rapidinho que a minha voz ela tá bem zoada, tá? Minha garganta tá ruim porque eu tô doente, eu tô gripado, mas mesmo assim eu me comprometo em trazer os vídeos pra vocês, então pega aí a localização, tá? Esse daí é o primeiro, você vai quebrar aí, um completado, esse daqui é o segundo, completa os dois, tem esse daqui também, brabo, tem esse daqui, o quarto, aqui na frente tem o quinto, beleza, aí aqui já tem o sexto, beleza, aí agora tem o sétimo, oitavo, nono, e agora falta o último, né, pra dar o décimo, ó. Vem aqui, pegou, beleza, desafio completo, espero que tenha ajudado vocês, deixa o like, se inscreve no canal, apoia o Gabriel GF na loja, que é uma forma de retribuir ajuda no desafio, eu tô sempre ajudando vocês, estamos juntos demais, eu tô doente, minha garganta tá meio zoada, mas eu tô trazendo o vídeo pra vocês, agora clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, assiste até o final pra me ajudar na recomendação, fica com Deus, até o próximo vídeo e valeu, é nóis.